Esse aqui é o Johnny Blaze, vem com as palavras que eu cravo Você vai ficar putinho, vai virar o Johnny Bravo Você escroto, eu te gasto no flow flow que é meu Eu inventei, não copiei alguém, foi sua Me embolei tipo a sua cara Bagulho que é muito doido que eu chego fazendo aqui na rima rara Aí, cê tá ligado, um machado que cravo Embolar no free não vai desmerecer o valor da palavra Então, o significado vem aqui de dentro É mais que falar de aparência ou desenvolvimento Cê tá ligado, eu vou além Rap sempre foi falar de caráter Coisa que você não tem Então, pega visão, eu chego aqui no improviso Vem de papo sério, gasta só, eu nem preciso Cê rima há muito tempo, mandou rima boa Cê rima, gasta só, batalha e gasta tempo à toa O bagulho é doido, Johnny, eu te ataco Você é fraco, me destaco, provo que o teu brilho é opaco A tua cara é pra dentro, cê tá ligado, adora Então a tua cara é pra dentro, a tua vergonha é pra fora Depois desse spam, cê tá ligado, eu te bato Cê tá ligado, eu confunho, você é uma folha branca Então vai servir de racunho A sua cara é pra dentro, eu me entrevizo Tranquilo, parceiro, eu faço a rima e analiso Tipo cabelinho, eu friso Cê vai pro freezer, com trinta mil sorrisos Tenta mil sorrisos pro freezer, com fome de dentro africano E eu fico pensando qual que foi o Dianne Você tá pensando que vai e volta, tipo o Guilherme Você falou que bolou, na moral, que coisa escrota Claro que vai embolar, uma bochecha bateu foi na outra E ele falou, blululul, blulululá Você fica pensando que eu não fiz ali, agora você não é o filme ganhar Você falou, a vergonha tá pra fora, com todo respeito Pra fora, lá na frente, menos na frente que teu peito Porque na corrida, cê sabe que ele chega primeiro E ele vai arrastando o chão, marcando o caminho inteiro Não adianta, você é tal Dianne, gordão Não adianta falar que você não é gordo não Você é gordo sim, vai tomar no cu Se fosse no jackson, você seria o touro O bombuga, entende tal? É ladrão de mingau Esse é o tesouro O touro tá ali, irmão do baleia Vai falar que o Dianne tá ali, irmão do touro Cê acha que eu não tô ligado, eu ia até no esterdã Você come um sopadinho de talismã Aham, aham É dá pro Jack Chan É um calculo doido e complicado Achei que o beat ia parar, o beat não tá parado Vai vendo como que eu chego, por repente O beat travando, virando, mandadozinho igual sua mente Eu fico pensando qual foi, é que eu sou o Johnny Você no natal fica roubando panetone Em cada caixa, cê fica felizão Parece que ganhou o verão, parece que ganhou o abuso Tem que parar um pouquinho que o beat tá meio mandado Às vezes é minha voz, é que eu não ouço Eu não escuto minha voz, a rima continua Eu queria dar sorte, não precisar escutar a sua Sua voz é chata pra caraca, pesa na balança Seu peso, tua voz é voz de criança Eu fico pensando qual foi, é que eu não vai ganhar Fico até pensando, mano, que você vai encarar Pode até encarar, mano, com todo respeito Fico pensando porque o papai tá com músculo no seu peito Coisa feia, coisa chata, tudo combinando Você se mata Saia de brincadeira, tu vai pegar a Olivia Palito Tu pega o fogão, a geladeira, o guarda-roupa não O guarda-roupa você entra dentro e sai em Nárnia Só que lá em Nárnia tu consegue emagrecer Aí cê volta pra terra, corre daqui até a casa do caraca Vem, mas se não adianta, é pra você Fica no rolo, direito de resposta, TVC E onde é esse, meu irmão? O que vocês querem ver? Olha o papo desse canalha Me chamar de touro, logo o maior touro da história da batalha Ele é conhecido, fica bem complicado Johnny, falou de talismano improvisado Eu não sei da onde tu veio Eu sei que tu é feio igual talismano com ele Hoje eu vou te bater no meio O bagulho é meio louco, pega tua visão Você mandou flipada fazendo na dicção Flipou em nigeriano, rimou no instrumental Eu sou o MC Johnny, o bubuga é feio de tal Fica difícil, vai se fudendo o flow que tu não tem Johnny, cê acha que você manda bem Você é cego, mas você é o cego do tipo mais escroto O cego que só enxerga o erro dos outros E que eu vim me falar Pera de ir os cria, eu tenho que te assassinar Que eu sou gordo, todo mundo tá vendo Mas você é tão feio que cê se olhou no espelho E tua cara saiu correndo Chegou no galho, eu faço o que é necessário no clube E eu te estraçalho Johnny Cê fala que é decorada Logo você, meu parceirinho de improvisada Cê tá ligado procedendo Já foi bom decorado Só porque o que eu faço Tu não consegue fazer Vai se fudendo Falou que não consegue Renda fumaça Aê rapaziada Bom pro Ok, barulho, quem gostou mais da Remy no Cristal e do MC Young Caramba, eu não passei no MC Johnny Pelé agora é produtor, pô, é Mr. M que tá falando Johnny E Young Pique, vou full out Terceiro, terceiro Terceiro de... Barulho, MC Johnny Barulho, MC Johnny Barulho, terceiro round Chama o moleque, vambora E Young É nóis, pô É, vai então, pô Tá estupido te esperando, seu cuzão Vai Aí, se liga no papo Maninho Eu sou o urso, é hiberno Bate e volta Tua cara tá num bate e volta eterno Entre e sai Não sabe pra onde vai Pelé agora que tu cai Você é igual que luxo Você não tem paz Esse é o proceder Eternamente bate e volta Sempre eu bater em você Só que eu fico pensando Eu sou Johnny MC Bate e você fica tremendo Tem bolinha em bom pudim Não é pudim Não me desmerece Você me bate Eu sou mata de bolo Quando mato bate Eu cresce O bagulho é cheiro Eu te mato na massa Se deixa aqui Todo sangraça Perante toda a praça Massar de bolo Soltinho igual arroz Bato, cresce E vai ser fumido depois Cê quer falar de comida rima discreta Essa comida que eu falo é intelectual Tua mente tá de dieta Tua mulher é muito sério Manda rima reta Cê vai sair de bicicleta E esse pau vai sair careca É Já em dieta Mente faz improviso Já que minha mente tá em dieta Vai te ensinar a fazer isso Pra ver se tu fique em dieta também Porque pra tu emagrecendo Vai ter que tentar debaixo Ter cinco treinos Ô mano Cê tá ligado é rima daura Se eu tenho que fazer dieta Pra emagrecer Que que cê faz pra tua cara Sai pra fora Cê vai pra rua Bota o crânio Pro caminhão passar de trema a mola Pra ver se essa porra Sai pra dentro E vamos se fosse a mola Quebra a mola é você Rima continua Que se deitar no meio da lua O carro bate Para na lua Ai gordinho Hoje tu se ferrou Só que a sua cara é feia Igual a minha irmã aliado O teu rosto é um buraco O carro vai ficar parado O bagulho é muito sério Se liga no que tu fala Você igual o morro do pumba Cai e vai pra vala Mano Sou Johnny MC Você sabe que Tu que peidou no morro do pumba Pra ele cair Você tá ligado como é que foi Johnny de marca Foi dar uma cavada Peidou Cai o morro de pumba E só descarga Cês pediram o terceiro round Cês vão fazer barulho Cês vão rolo pro terceiro round Jorei Barulho e vão pra cima Quem gostou mais É MC Barulho e vão pra cima Quem preferiu Arriba o MC Yank E o Johnny